Alô galerinha, nova versão de Pipapaparopou com Mineirinho e Leia, os cowboys do forró, é mais ou menos assim ó Com Mineirinho e Leia, o forró não pode parar, por isso solte o coro, dança e dança e sem parar Alegria da night é fazer você dançar, deixe o som da música fazer você dançar Com Mineirinho e Leia, o forró não pode parar, por isso solte o coro, dança e dança e sem parar Alegria da night é fazer você dançar É Mineirinho e Leia, os cowboys do forró, vem dançar, você vai gostar É mais ou menos assim galera, o novo som de Goiás É Mineirinho e Leia, você não pode ficar pra grave Dança, dança, curte, requebra, remexe, vai descendo até o chão Deixe o som da música fazer você dançar Com Mineirinho e Leia, o forró não pode parar, por isso solte o coro, dança e dança e sem parar Alegria da night é fazer você dançar É Mineirinho e Leia, os cowboys do forró, vem dançar, solte o coro, alegria da night é fazer você dançar O mineirinho em lei, e a você vai gostar Tchê, 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 tchê Esperando você, simbora Tchê, 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 tchê Tchê